E aí, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo, gente, dessa vez um unboxing, tá? Mas eu não sei o que tem dentro da caixa, porque quem me enviou essa caixa aqui foi a DHJ Brasil, tá? Então, não sei o que tem aqui dentro, tá? O link da loja vai estar aí fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, tá? No primeiro link, é só vocês clicarem lá e conferirem a loja, tá ok? Vamos já abrir aqui, porque eu tô curiosa, né? Eu queria gravar em dois ângulos pra vocês, gente, mas o meu suporte quebrou, então eu tô improvisando aqui. Espero que dê certo, que não caia aqui, né? E aqui. Vou abrir um lado aqui. Vamos abrir o outro lado aqui, cara. Esse negócio parece que tá... Tá cego aqui, vamos ver. Tem uma notinha aqui no final. Eu vou abrir aqui. O fundão aqui, né? Vou abrir aqui pelo fundão. Tem uma cuidada aqui pra não... Cara, eu vou ter que cortar no meio aqui, gente. Aqui tá bem embalado. Vou ter que cortar aqui, ó. Tá difícil, tá difícil o trem. Acho que tá bem embalado, bem protegido aqui. Vamos ver o que é aqui. O que é que a loja mandou pra gente, cara. Vamos ver o que é que a loja mandou pra gente. Aqui, ó. Um mouse, gente. Aqui o que a loja mandou pra gente, um mouse gaming. Deixa eu ver o que que tá dizendo aqui. USB 3.0, 2.0, 1.1. Que massa, velho. Vamos abrir aqui. Opa. Vamos abrir aqui com cuidado. E tá aqui o mouse, mouse game. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco botões. Eu não sei se esse do meio funciona como botão também. E eu gostei aí do mouse, gente. Muito da hora. Tem até o nome personalizado aqui da loja, ó. DHJ. Só não tem o Brasil. Mas tem o DHJ personalizado aí da loja. Bem legal mesmo. O negócio ficou no meu dedo aqui, cara. Então, gente. Eu conectei aqui, ó. Só pra vocês poderem ver. Tá conectado no meu celular. Via OTG. Pra vocês verem aí as luzes do mouse, cara. Olha isso, ó. Ele fica oscilando aí as luzes. Verde, vermelho, roxo, amarelo, azul. Cara, muito da hora mesmo, tá? Gostei bastante. Obrigada aí, DHJ Brasil. Obrigada aí pelo mouse, tá? Tá aí o que a loja DHJ me enviou, tá? Eu não sabia o que que era. Então, descobrimos juntos aqui, cara. O link vai estar fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Então, confere lá a loja que tem muita coisa bacana. Tem muita coisa barata lá esperando por você, tá? Valeu. Até o próximo vídeo, gente.